Abre as águas do teu colo Muitos de sereia, poemas que ecoem nas ondas do mar Mergulhar nesse teu cheiro, terro de algas de algodão E o teu ar lambendo a pele espuma-sia Abre as asas dos teus braços, me acorde Vem me resgatar O pôr do sol de São Paulo tem o dom de me angustiar Gigantes de vidro sopram nuvens de fumaça Tá difícil resistir a esta janela Via norte, via mar Via oeste viajar Via doutra, via látia Via norte, via mar Via oeste viajar Via doutra, via látia Gigantes de vidro sopram nuvens de fumaça Gigantes de vidro sopram nuvens de fumaça Via父 Via doas Via oeste viajar Via oeste viajar Via oeste viajar Via látia Via norte, via mar Via oeste viajar Via norte, via mar Via Dutra, Via Tia